Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia da quaresma linda, santa, mística, a São Padre Pio. Padre Pio, na realidade, nos leva a essa intimidade com Deus. Padre Pio é o nosso pai espiritual, é o nosso formador. Gente, como é lindo conhecer, cada vez mais que eu leio sobre o Padre Pio, a gente conhece mais sobre a santidade, né? Como é bom ter intimidade com Deus. Terceiro dia da nossa quaresma, de libertação que estamos vivendo agora, dez dias de libertação, de combate espiritual. Vamos primeiro abençoar, né? Nossa casa, filhos, família, trabalho, abençoa. Tenha a prática de abençoar. É uma das grandes armas contra Satanás, contra todos os espíritos malignos, é a bênção. É usar da autoridade espiritual para você abençoar. Repete comigo assim, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, espirituais, emocionais e carnais. Abençoa, Senhor Jesus, esse terceiro dia. Abençoa nossas intenções, nossos pedidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Bota a mão no teu coração. Estamos vivendo no mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus. E essa quaresma é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus também. Padre Pio, de uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus. Tem de piedade em mim e da minha família. Sacratíssimo Coração de Jesus. Tem de piedade em mim e da minha família. Sacratíssimo Coração de Jesus. Tem de piedade em mim e da minha família. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. Meu querido São Miguel Arcângelo. Defendei-nos nesse combate. Se de nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pede perdão a Deus. Fala, Senhor Jesus. Eu não sou digno de que entreis na minha casa, na minha morada. Tem de misericórdia de mim, dos meus pecados. Dos pecados da minha família. Misericórdia, Senhor, porque somos tão pecadores. Amém. Se você se lembrar, você tem que pegar uma vela. Na quaresma acender uma vela. E pegar uma imagem de São Padre Pio. Ou do Sagrado Coração de Jesus. Para fazer oração, né? Para a gente rezar essa quaresma. Iniciando, você pode pausar a gravação. Você pode abençoar, fazer o sinal da cruz sobre tua árvore genealógica. Sobre tua família. Pedir para que Deus faça uma libertação. A gente vai fazer a oração da libertação daqui a pouco. Mas que você faça isso. Lembrando que são dez dias de libertação. Dez dias de cura. A gente vai fazer profunda. A gente vai fazer dez dias do Espírito Santo. E dez dias de bênção. Então, com essa autoridade espiritual, você pode agora falar. Pronunciar, né? Senhor Jesus, lava-nos com teu sangue. Purifica-nos. Renova-nos. Afasta todo o mal. Na minha casa, da minha família. Eu te entrego a oração de hoje. Pelo bem da minha família. Pelo meu bem. Para que a tua bênção desça sobre nós. Para que teu Espírito desça. E nos liberte. Afaste todo o mal. Primeira saudação. Ó meu Jesus, que dissestes. Em verdade, eu vos digo. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Eu bato. Procuro. E peço agora a graça. E você coloca a graça que você está buscando. Que você está pedindo a Deus. Eu peço a graça da conversão dos meus filhos. Na minha família. Do Vinde Verde. E por todas as pessoas que mandaram mensagem. Por todos os canais das redes sociais. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Olha para Maria e diz. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Benda suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. São Padre Pio. Rogai por nós. Segunda saudação. Ao meu Jesus que dissestes. Em verdade eu vos digo. Tudo que pedires ao Pai em meu nome. Ele vos concederá. Ao vosso Pai em vosso nome. Eu peço a graça. E você coloca de novo a tua. A conversão. Te entrego todas as pessoas. Que estão pedindo oração. Que precisam de um milagre. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres. E medita o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio. Agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. São Padre Pio. Rogai por mim e pela minha família. Amém. Terceira saudação. Ó meu Jesus que dissestes. Em verdade eu vos digo. Passará o céu e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade das vossas palavras. Eu peço a graça. Coloca de novo as tuas intenções. Teus pedidos. E depois reza comigo. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita suas vozes entre as mulheres. E medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. São Padre Pio. Rogai por mim e pela minha família. Amém. Oração final. Bota a mão no teu coração. Se você puder, fecha teus olhos. Reza assim. Ó Sagrado Coração de Jesus. A quem é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, pobres pecadores. E concedem-nos as graças que vos pedimos. Por meio do Imaculado Coração de Maria. Vossa e nossa Mãe Terna. Meu querido São José. Pai do Sagrado Coração de Jesus. Rogai por nós e pela nossa família. Levanta tuas mãos para o céu e diz. Salve Rainha. Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos de mendo e chorando neste var de lágrimas. E após a divulgada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste esterro, mostrai-nos Jesus. Medita o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa. Ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Imponha a mão sobre a foto da tua família. Você só tem autoridade espiritual sobre tua família. Teu marido, tua mulher, teus filhos. Meu querido anjo da guarda. Minha doce companhia. Não me desampares nem de noite nem de dia. Até que descansemos nos braços de Jesus, José e Maria. Amém. Senhor Jesus, eu imponho minhas mãos sobre a minha família. Sobre a minha árvore genealógica. Vem libertar agora, Senhor. Com teu sangue precioso. Vem libertar todas as hereditariedades. As repetições. Os laços de almas. Os votos íntimos ou votos secretos. As palavras que foram ditas de maldição. Vem cancelando, Senhor, todo o mal. Toda a doença hereditária na vida dos meus filhos. Vem, Senhor Jesus, cancelando, Senhor, em mim, no meu relacionamento. Fala no meu cônjuge, nos meus filhos. Toda a hereditariedade. Toda a malignidade. Cancela agora, Senhor, pelo poder do teu sangue. Pelo poder do teu nome. Pela intercessão de São Padre Pio. E afasta todo o mal. Da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Abençoa ele, Senhor. Cura. Liberta. Urikandara nashiteri kayalava. Irikayashandara nashiteri kayalava. Vem, Espírito Santo, poderosamente. E afasta todo o mal. Todo o mal. Juntos com Maria, nossa mãezinha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E agora impõe a mão sobre tua família. E diz assim. Mãezinha, eu quero te consagrar, minha família. Ó minha senhora, minha mãe. Eu me consagro inteiramente a vós. Consagro minha família inteiramente a vós. E porque assim sou vós, ó boa e incomparável mãe. Guardai-nos nesse dia. Defendei-nos como coisa e propriedade de vós. Como filhos muito amados. Amém. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa mãe. Repete assim. Impondo a mão sobre tua família. Pela poderosa intercessão de São Padre Pio de Petreutina. De São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda. Que Deus Todo-Poderoso e Eterno abençoe em você. A tua vida, teus projetos, os teus impossíveis. Ninguém sai de mãos vazias dessa benção agora. Que o Padre Pio mesmo nos abençoe agora. Recebe a benção do Padre Pio. Diretamente do céu. Recebe. Você que é filha, você que é filho espiritual do Padre Pio. Você que reza pra ele. Você que pede sua intercessão poderosa. Recebe a graça. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Como é lindo rezar, né? Como é bom rezar. Na realidade a gente não repara, né? Mas o céu se faz presente. Padre Pio fala isso agora. Estava lendo. Que a gente não tem ideia do poder da intercessão do nosso anjo da guarda. Dos anjos. Nós precisamos pedir o tempo todo. A gente clamar. Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos a igreja celestial. A igreja aqui purgante, né? Que é a do purgatório. E a igreja aqui terrestre. A igreja que está a caminho. Nós contamos com a intercessão do santo, sim. Reza, pede mais, confia. E entrega. Hoje a palavra para a gente, no terceiro dia, é justamente isso. A libertação é um processo de conversão. Não é uma coisa solta. Não é superstição. Você tem claro que nós mergulhamos na presença mística do Espírito Santo. Na intercessão santa dos grandes santos, né? Mas não se esqueça. Você tem que se debruçar sobre a tua história. Você tem que ter um caderno espiritual, como eu peço sempre, um diário espiritual. Onde você vai escrever a tua história ali. Mas não é de qualquer maneira. Você olha, faça o quadrante. Que eu peço para vocês fazerem. Baseia a tua história nesse quadrante. Separa o que é maldição. E na maldição tem vários tipos, classificações. Laços de almas, que são apegos a pessoas ou a coisas que a gente faz. Desordenados. Votos secretos, que são votos íntimos, que são aquilo que a gente proclama, como se fossem auto-maldições. Que a gente diz na infância. Que a gente vai proclamando. Diz que não vai dar certo, que não funciona. Olha, eu canso de ouvir pessoas falando até hoje, na idade adulta. Não aprenderam nada, parece. Ah, isso nunca dá certo na minha vida. Isso não funciona comigo. Olha, elas estão proclamando auto-maldições. É terrível isso. Ah, eu quero morrer. Muita gente fala assim, eu quero morrer. Não fale nunca isso. Depois fala assim, não, eu quero viver. Porque depois aparece uma doença. Você não queria morrer, criatura? Aí aparece um câncer, aparece alguma coisa. Isso não é superstição, não. Você tem autoridade e poder espiritual sobre você e sobre teus filhos. Nunca brinque com isso. As palavras têm poder e um poder sobrenatural. Porque são palavras de autoridade, de um autor que tem autoridade. Pode ser pro bem ou pode ser pro mal. Você usa, entre aspas, esse poder como você quiser. Só que as pessoas são muito irresponsáveis com as palavras. É terrível. Então, dentro do campo das hereditariedades, repetições e maldições, nós temos muita coisa para escrever que nós herdamos também. Os pais até hoje jogam pragas e maldições sobre os filhos. Está errado. Tem que abençoar os filhos o poder da bênção paterna e materna. É impressionante. E depois tem outro passo. Você tem que olhar nesse teu caderno espiritual. Você tem que anotar sobre as feridas emocionais. O inventário das feridas emocionais. Baseadas naqueles quatro pilares que eu falo pra vocês. Quatro pilares emocionais e um espiritual. Três pilares emocionais e um espiritual. Pilares emocionais são rejeições, desde o ventre materno. Violências, desde o ventre materno. Pode ser física ou emocional, tá? E tem também os abusos, que aí já é a infância, quando a criança nasce. Tem crianças jovens que são abusadas. Nós temos muitos abusos emocionais também e físicos. São grandes pilares de dor. E que as pessoas carregam isso uma vida inteira. E daí tem o quarto pilar que eu chamo espiritual, que é o quê? São os pactos malignos. As pessoas fazem pactos emocionais com o maligno. Elas ligam quando elas abrem portas da superstição, de coisas, agouros. Tantas coisas que as pessoas fazem. E elas abrem portas que depois não conseguem fechar, porque é como se fosse um assinado, naquele momento, um pacto com o maligno. Sem você perceber. E sem você, é inconsciente. Tem pactos conscientes e pactos inconscientes, né? É muito importante você anotar isso. Você perceber isso. Então, cuidado, cuidado, porque nós temos antepassados que mexeram com o ocultismo, muitas coisas que não são de Deus. E que, na realidade, que invocam demônios. Não adianta. A nossa fé católica, não... Nossa fé, aliás, cristã. Não precisa nem ser... Nós não misturamos anjos e demônios. Nós não chamamos demônios como anjos, nem seres de luz. Pelo contrário. A nossa luta é muito clara. É contra Satanás e as forças ocultas das trevas. Não tem jeito. Desde que o mundo... Olha, desde que Satanás se revelou, já temos um inimigo natural. E não brinque com essas coisas. É mortal. É terrível. E as pessoas estão pagando um preço. Famílias inteiras estão pagando um preço muito caro por se misturarem com essas coisas. Muito caro. Abriram portas que não conseguem fechar. Por isso que temos um mundo tão contaminado hoje em dia. As portas parecem que se abriram as portas do inferno. E agora entrou porque ele entra pelo celular. Ele entra por tantos lugares. A internet e o celular abriram portas. de toda enxovalhação de pecado, de maldades, de prazeres, de tudo. Loucuras. Loucuras. E a gente está brincando com isso. Por isso, é importante que o teu diário espiritual, quando você for fazer, que ele tenha uma direção. E a direção, ela é. Sempre pautada no evangelho, na sã doutrina que a gente faz. Como assim? Você vai orientando. Você não pode comparar tua vida. No inventário das filhas emocionais, digamos. O que é o certo e o que é o errado? Está na Bíblia. Ou está na doutrina moral. Ou está nos mandamentos. Amar o próximo. Perdoar. Ser puro. Ser puro. Ser humilde. Amável. Bondoso. Paciente. Alegre. Cheio de vida. Você entendeu? Tudo que vai contrário aos frutos do Espírito Santo, já pode considerar uma distorção, uma doença, um pecado. O importante é que o problema é que ele está causando doenças. Porque nenhuma doença emocional fica paradinha, quietinha. Ela vai afetar teu corpo. Ela vai fazer você adoecer. Ele vai matar até. Tem muitas doenças. O mundo estuda muito isso. A medicina já evoluiu muito. Nas doenças psicossomáticas. Então nós temos muitos casos. Eu recebo diariamente milhares e milhares de casos. Pessoas que vivem tristes, abatidas, deprimidas, em pânico, etc. E que isso vai causando doenças. Vai freando sua vida, paralisando todas as áreas da sua vida. Então muito cuidado com isso. Quando você for escrever isso, não é só para você escrever. Você vai ter uma terceira coluna. Que são as pessoas que você precisa perdoar. Pai, mãe, pessoas que te feriram, passaram na tua vida. Faça esse trabalho. Esses três pilares são fundamentais. Para você crescer na tua vida espiritual. Para você crescer na tua vida como ser humano, como pessoa, como cidadão, como tudo. Como filho de Deus. Porque dali vem a cura. Quando você expõe isso à luz, Deus vai iluminar e Deus vai te dar clareza o que precisa ser feito. Que atitude precisa ser tomada. Tá bom? Que Padre Pio te abençoe, te guarde e te proteja. Rezem por nós. Rezem pelo vinde e verde, tá? Mais uma vez, eu digo para vocês. Nós estamos num combate espiritual. Pede agora comigo assim, ó. Meu querido São Miquel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agora você se lembre. Tudo que estamos fazendo é místico. O Espírito Santo precisa estar presente. Clama por Ele. Quando você for escrever, pede o Espírito Santo. Usa os dons. Deixa Ele te revelar as coisas. Dali vão sair revelações incríveis, poderosas para a tua vida, para aqueles que você está rezando. Não se feche. Deixe o Espírito Santo falar. Deixe Ele livre. E você terá grandes resultados. Grandes graças, grandes bênçãos. Amém.